Olha, o motorista foi preso por desviar carga de leite em pó. O prejuízo para o dono da carga de 750 mil reais. Sobre esse caso, eu vou conversar agora com a delegada Alessandra Batista, que vai contar pra gente como que tudo aconteceu. Delegada, bom dia. Explica aqui pra gente se o motorista teria forjado um assalto, foi isso? Bom dia, Manuela. Exatamente isso. Ele saiu do estado de São Paulo, com destino à cidade de Autos, no Piauí, e ficou aqui em Goiânia por uma semana, em Aparecida de Goiânia, e apareceu depois no Pará, dizendo que tinha sido roubado na divisa do estado de Goiás com a Bahia. E o caminhão foi encontrado no Piauí, em Corrente do Piauí, na cidade de Corrente. Começamos as investigações com o apoio do delegado da cidade do Piauí, e nós descobrimos que, na verdade, isso tudo era uma farsa. Pelo trajeto todo que o caminhão fez, ele já estava descarregado, já estava sem a carga, quando ele chegou lá, enfim. Durante as investigações, descobrimos também que a transportadora que contratou esse motorista, a sua proprietária também estava envolvida. Assim, solicitamos as prisões junto ao Poder Judiciário, e na data de ontem nós prendemos a empresária aqui em Goiânia, e o motorista em Ribeirão Preto, na sua residência lá. Delegada, então a coisa é muito mais séria do que a gente imaginava, porque a gente sabe que muitas vezes acontecem, de fato, esses esquemas que motoristas fazem, que forjam um assalto, forjam muitas vezes até um sequestro, para conseguir ganhar um dinheiro com o desvio da carga. Também há, sim, tá, gente, casos de crimes que são cometidos contra os motoristas, e os motoristas são vítimas, isso é fato. Mas nesse caso específico que a gente está citando, quem contratou o transporte, a transportadora que faria, a dona da transportadora também estava envolvida, ou seja, ganharia dinheiro com isso também? Exatamente. Nós imaginamos que ela ganhou o dinheiro também com o golpe do seguro, né, porque uma carga avaliada de 750 mil reais, ela geralmente é assegurada. Então eles estimulam esse roubo, né, esse assalto, e eles ganham tanto da seguradora, quanto na venda dessa carga depois para os receptadores. E aí, delegada, entra essa outra questão, das pessoas que compram a carga sem nota, sem procedência, porque essas pessoas sabem que estão comprando uma carga que foi fruto de algum crime, como nesse caso esse desvio aí, né, esse roubo. Exatamente. E essa agora é a nossa segunda missão nessa operação, saber aonde a carga foi descarregada, para onde que essa carga foi vendida, né. O motorista ouvido ontem, ele confessou os fatos, ele tem 72 anos, 40 anos de profissão, e ele confessou ontem que, de fato, a empresária está envolvida, que ele foi contratado para isso, para buscar essa carga e para depois desviá-la, e ele disse que essa carga teria feito transbordo em um posto de gasolina ali em Aparecida de Goiânia. Então nós acreditamos que essa carga ainda esteja aqui no estado de Goiás. E a DECAR, então, está empenhada em encontrar quem receptou essa carga. Delegada, a senhora acredita que quem receptou essa carga pode ter encomendado essa carga? Sim, eles já, essa modalidade de crime, eles já vão com aquele produto já vendido, Manoela. Nós tivemos um caso na DECAR no ano passado, que o motorista estava carregando dentro da empresa e o receptador já estava vendendo a carga antes dele sair da empresa, para você ter uma ideia. Meu Deus, e a gente sabe, né, inclusive que a DECAR tem conseguido acabar com esse tipo de caso, mas o que chama a atenção nesse caso aqui especificamente é a dona da transportadora, né, fazer isso e estar envolvida nesse esquema. Porque, no geral, são os motoristas que estão envolvidos ali naquele esquema, né? Porque o motorista acaba que, claro que tem muito a perder sim, né, delegada, porque perde a liberdade, enfim, perde a ficha limpa, perde a paz, perde o sossego, mas se você comparar com o do de uma transportadora, o prejuízo para essa mulher é muito maior, até porque vai perder qualquer outro tipo de transporte que poderia conseguir. Mas, como a delegada está dizendo, normalmente essa carga já é encomendada, porque senão depois seria um risco muito grande ela conseguir vender essa carga. E aí, então, a polícia agora, com certeza, de uma questão de tempo, que a gente sabe que vai ser um tempo curto, vai chegar a esse receptador. Delegada, obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho de vocês. Nós é que agradecemos e colocamos a decada de expulsão de toda a sociedade. Obrigada, delegada. Bom trabalho, bom fim de semana também.